Olá, professional Minecrafters! Qual é, Bruno Blanco? Tranquilão? Gente, olha a minha roupa. Pois é, eu tô naquele período que ainda não deu bug no... No Optifine, no Shaders. Na hora que eu apertar aqui o E, eu apertar qualquer coisa, vai voltar a ficar rosa. Mas olha como é a roupa de Netherite! Netherite! Netherfruffles! Ah, meu Deus, eu tô muito chique! Que eu ainda não tenho a bota, nem o capacete. Ah, agora já era. Ok. Sejam bem-vindos para mais um dia glorioso no meu mundo, Minecraft. Gente, temos muita coisa a fazer. Muita coisa a fazer, mas... Lembrando, nova estampa da nova coleção da loja. Pra quem quiser garantir a sua, o link tá na descrição aqui embaixo. Gente, é por tempo limitado. Muito em breve a gente vai encerrar essa segunda coleção, tá? Essa aqui é a estampa das minhas aves, olha só. Tem o Vietnã, o Azulejo, o Kiwi, o Chapolito. E é tão linda, gente. Tem moletão cinza também dela, tão bonitinha. Link na descrição. Vamo lá, vamo lá. Vamo começar o episódio... Gente, tem Bruno Blanco demais em volta da minha casa. Por quê? Não tem nenhum villager morando na minha casa. Quem mora na minha casa sou eu! Cês tão me protegendo, eu não preciso de proteção. Vamo proteger a Cleide. Mas, que inferno! Mais um! E a Cleide? A Cleide sem nenhum. Ah lá, a Cleide sozinha. Ah não, tem um ali. Pelo menos um. Eu mereço isso, viu? Espirrocoriza, seus lindos! Bom, ainda não é hora de vocês terem filhos. Ainda não é hora, porque a gente continua na nossa Saga do Nether. Então, antes de ir pro Nether, eu quero mostrar um negócio legal pra vocês. Porque eu adoro mostrar novidades aqui pra vocês, olha só. Bom, a torre lá, gente. Olha só, já já eu mostro. Deixa eu entrar no armazém, porque é o seguinte. Eu descobri que existe um... Eu deixei isso aqui! Olha, essa daqui é a pegadora. Não, essa aqui é a pegadora. Tá, essa daqui é a nossa antiga Rapidex. Tá na hora de fazer uma Rapidex de Netherite. Sabe por quê? Eu lembrei que quando a Rapidex morreu, eu prometi que eu não ia ter outra... Outra picareta de diamante, eu ia ter uma picareta de Netherite. Então, eu vou fazer isso. Deixa eu quebrar isso aqui. Putsgrilo, eu não uso quartzo há tanto tempo que eu não tenho mais quartzo salvo aqui. Aaaah, droga. Então, vai ter que ser lá no Nether mesmo. Pegou tudo? Peguei! Tô completão, ó lá. É nóis. Assim, eu falei, eu quero uma torre que seja a construção 100% minha. Só que eu não sou muito criativo. Então, eu não sei direito como é que eu vou fazer aqui, ó. Eu fiz... Começar a ficar vermelho o chão, olha só, que legal. Eu usei as plantas do Nether, as... É toda feita com blackstone, com basalto aqui. Coloquei umas correntes penduradas com luz, tá vendo? Olha aqui as carinhas de porco na parada. Botei as pedrinhas de porco, ó. E aqui dentro... Olha o que que eu fiz, gente. Eu fiz uma cachoeira de lava, protegida por vidro, pra eu não fazer dodói em mim. Tá toda protegida por vidro, ó. Aqui também. E aqui eu coloquei uma bigorna com os negócios. Aqui, ó. Cogumelo do Nether. Coloquei um baú aqui, se eu quiser precisar... Alguma coisa. E aqui, ó. Mais coisa do Nether e outro baú, o Ender Chest aqui. E o nosso portal 360 graus. O que que vocês acharam? Eu acho que eu não vou fechar o topo. Eu vou fazer como se fosse uma ruína. O que que vocês acham dessa ideia? Meio que quebrar ele lá em cima. E fazer como se isso aqui fosse uma gigantesca torre que se partiu, assim. Fazer uma parte de cima quebrada. Eu vou pensar. Talvez não. Talvez eu faça uma cúpula gigante. Não sei, vou pensar. Tá em construção. Então, vambora. Vamo pro Nether. Vamo pro Nether! Ah, é! Isso aqui é novidade, olha só. Eu decidi proteger o portal. Sabe por quê? Porque é a única forma de impedir que os Pereiras fiquem invadindo a minha casa. Lá, o nosso mundo. Entendeu? Ou podem entrar piglins também. Ou outros bichos. Então, eu criei essa casa patética aqui, né? Você vê que... Não botei textura, não fiz nada ainda. É só uma casa patética de proteção. E coloquei isso aqui com slab pra não spawnar nenhum monstro aqui. Como isso aqui é meio slab, nenhum monstro spawna. Aí, quando abre... Pereirinha na galinha. Igualmente o carijó. Te amo! Estão lá nossas ovelhas. Aqui, eu tenho quartzo aqui. Não o suficiente, mas pelo menos um pouquinho. Ovelhas, procriem. Olha isso. O tempo... Eu não sei, gente. Eu não sei o que acontece. O tempo passa muito diferente no Nether. Ainda tem três que são filhotes. É quatro que são filhotes ainda. Eu não consigo entender. Eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. Algumas novidades. Deixa eu ver se tem Blackstone aqui. Eu acho que não. Droga! Mario! Corre, meu parça. Tranquilão. Me dá um bagulho maneiro aí. Me dá um negócio legal, me dá um negócio legal. Vai, vai, vai. Vai, vai. Um troço legal, um troço legal. Sem neuró... Aaaah, quem tá me atirando? Tu não me jogou nada? Ah, jogou. O quê? Soul Sand? Ah, vai te catar, mano. Toma, você. Que que você vai me dar? Tu tem... Pô, tu tem armadura inteira de ouro e também me deu Soul Sand. Ó, vocês tão de brincadeira com a minha cara. Ah, ótimo. Me deu um tijolo. Obrigado, viu? Inútil. Também me deu tijolo. Oh, vocês são... Vocês são irmãos? Ficam dando a mesma coisa? Eu queria muito mostrar pra vocês um novo elemento que eu descobri, mas eu vou mostrar lá pra frente. Eu criei a estrada de neve, né? O caminho de neve até o nosso... Nettogreen. Lá, o... A parte verde da nossa floresta. Porém, eu quero continuar explorando. Então, peraí. Pô, eu não vou precisar da enxada aqui, né? Deixa isso aqui, deixa isso aqui. Ô, Pereirinha! Pereirinha! Tá maluco, rapá. Tem noção dos perigos que tem nesse mundo? Vem pra cá. Anda, você não tá grande o suficiente pra encarar os perigos do mundo. Mas, eu quero levar o gosmento. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou levar o gosmento comigo. Porque se a gente chegar numa lava, que eu acho que a gente vai chegar... Se eu não me engano, tem um oceano de lava lá. A gente atravessa com o gosmento. Não é útil? Gosmento, aí não dá, gosmento. Você tá no lugar errado. Vem pra cá. Vem pra cá, isso. Gosmento, entra no barco. Entra. Aê, garoto! E... Ai, 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 ai! Tô morrendo! Que que houve? Que que aconteceu? Viu? Gente, Minecraft e seus bugs. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu e o gosmento. Vambora, gosmento! Ai! Pera aí! Que que eu fiz? Mano! O que diabos está acontecendo aqui? Alguém me explica. Raiooooooo! O soooool! Eu tô nadando no... Caí. Ok, tudo bem. Tá bom porque eu preciso pegar quartzo mesmo, pra mostrar o que eu queria mostrar. Acabou sendo útil. Gente, cês acreditam que tem um novo tipo de quartzo? A essa altura do campeonato, só porque eu parei de fazer construção com quartzo... A Mojang decidiu fazer um novo tipo de quartzo. Cês acreditam nisso? E é lindo. Vou mostrar pra vocês. Foi! Eu e gosmento contra o mundo, rapá. Ninguém segura a gente, gosmento! Tu é o cara, gosmento! Vou te proteger com a minha vida, cara. Ninguém vai te fazer mal. Ih, meu Deus. Já atirou em mim? Capaz de ter acertado a porcaria da minha estrada de gelo. Ter quebrado um naco. Ó, quando chegar aqui, agora vem pra direita. Tá vendo? Vamo pra direita! Ah, não, mas eu já tinha mostrado até aqui, Felipe. No último episódio. Eu já não tô... Eu tô perdido já, gente. Eu já nem lembro o que que eu já mostrei e o que que eu não mostrei. Eu mostrei isso aqui? Eu não lembro. Eu acho que não. Aqui, ó. Pronto. Chegamos! Chegamos! Uuuuh! Não, eu acho que eu mostrei sim, Felipe. Eu já tinha mostrado isso. Só que agora tem um diferencial. Eu construí a estrada até a entrada das nossas minas. Olha ali. Vamo descer aqui. Desce. Ah não, ele ficou. Gosma! Gosma! Eu não vou falar de novo. Dá pra você descer? Por gentileza? Obrigado. Bom, essa é a entrada das nossas minas. E o negócio é o seguinte. Eu fiz uma exploração colossal. Gente, que barulho é esse? Cruzes? Que horror de barulho horrível. Pega uma cerca aqui. Isso, Felipe. Parabéns. Joga a cerca com a chinchina. Gosmento, olha onde é que o papai vai te deixar. Aqui, Gosmento. Se liga, tu pode ir pra lava. Tu vai parar de se tremer todo. Aí, Gosmento. Vai pra lava, filho. Ué, tá tomando dano? Tu tá tomando dano? Tá maluco? Como assim tu tá tomando dano? Cês viram isso? Ele começou a tomar dano. Não, ele não pode estar tomando dano. Não faz o menor sentido. Pronto. Ele tá tomando dano. Ele tá tomando dano. Ele está tomando dano. Ele está tomando dano da lava. O que que está acontecendo? Ele tá quase sem vida. E eu não sei nem o que que cê come pra te dar. Eu acho que é aquele cogumelo verde. Cadê? Cogumelo verde! Aqui! Eu acho que ele come isso aqui, véi. Sai fora, Enderman. Eu preciso salvar o Gosmento. Toma, toma. É isso que ele come, é isso que ele come. Ué, mas não recuperou a vida dele, não. Ih, tá pegando fogo na minha coisa! Ah! Pegou fogo na minha f... Mano, essa lava aí é... Gosmento vem aqui. Fica aqui. Gente, se o Gosmento faz aquele coraçãozinho... Eu acho que dá pra... Dá pra gente fazer o Gosmento ter filhote. Real oficial. Toma, Gosmento. Ih, ele continua com a vida baixinha, cara. Não é isso que recupera a vida dele. Só faz ele cruzar muitos mistérios que eu não vou resolver agora. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui. Primeiro, deixa eu resolver um negócio aqui. Aê, parça! Coé, tranquilão? Não, na moral, rapidão, rapidão. É só tua pérola que eu quero. É só tua pérola. Só tua pérola. Vocês não têm que ser... Esqueci a palavra, egoísta! Sumiram, peidaram. Peidaram em Le Farrofé. Será que dá pra comer esse fungo? Não, dá não. Joga fora, então. Aê, essa lava é bizarra, hein, Gosmento. Eu não sei o que aconteceu, não sei porque que você tomou dano. Eu sei que sua vida não tá recuperando e eu não sei como é que eu recupero a sua vida. Vamo lá, mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui. Cês viram a minha técnica de ir explodindo cama pra achar Netherite, né? Que que eu decidi fazer? Eu decidi explodir muito todo o espaço que eu conseguisse... Pra ver quanto Netherite eu faria. Então, eu vou levar vocês até as nossas descobertas. Prestem atenção com vocês, as nossas minas. Gente, essa mina tá tão grande, mas tão grande... Que chegou a spawnar aqui dentro um daqueles fantasmas que voa. Mas, exploramos! Explodi muita cama, não me sobrou nenhuma, por sinal. E temos Netherite pra explorar. Ó, eu deixei todos eles aqui pra eu poder explorar com vocês vendo. Então, vamo pegar. Eu botei tocha do lado, que era pra saber onde é que eu tinha deixado ali, ó. Netherite! Na verdade, esse não é o Netherite, né? Esse é Ancient Debris. Vamo pegando, vamo pegando. Tem mais um ali, ó. Pega o ouro também. Ah, pega Blackstone também, porque eu quero mostrar pra vocês um novo negócio do Minecraft, que é maravilhoso. E eu vou usar nas minhas construções, tá muito legal. Bora, pega! Olha quantos, gente. Olha quantos! Aqui, aqui. Aqui foi onde foi o jackpot. Achei três. Três blocos, um do lado do outro. Até agora, sete. Tenho que tirar as tochas, Felipe. Ai, caiu os gravel. Pega aqui, pra ganhar experiê... Ai, não, 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 não. Aí, tava tudo tão de boa, tava tudo tão de boa. Eu tinha fechado todos os bagulhinhos. Aí, olha isso. Pra quê, cara? Qual a necessidade de ter essa lava, cara? Não tem nenhuma necessidade. Aqui, vai deixar? Obrigado. Sem lava, sem lava, sem lava, sem lava. Tem nenhuma necessidade de lava, não. Isso, só me dá o quartzo que eu preciso pra fazer os blocos especial do quartzo novo. Ó, cês ouviram? Cês ouviram? Que sacanagem spawnar fantasma voador dentro da minha mina! Isso tá errado! Posso falar pra vocês qual foi a parte mais chata de fazer essa explosão toda, essa mina inteira aqui? Apagar o fogo. Olha, chegou uma hora que era tanto fogo, mas tanto fogo... Que eu falei, eu vou mijar na cama? Assim não tem como, eu tô brincando com fogo! Já dizia a vovozinha? Quem brinca com fogo faz pipi na cama! Mas, não fiz não, porque eu já tenho 32 anos e ia ser constrangedor. Aqui, mais um Netherite aqui. Ah, olha o que eu achei! Eu queria muito saber o que acontece. Isso aqui, gente, é bedrock. Signif... Esse aqui é o material que não tem como você quebrar. Tipo, é impossível quebrar, tá vendo? Ó, ó! Eu queria explodir umas camas aqui, pra ver o que acontece. Eu vou fazer isso, só que eu tô sem cama. Tá, vê se vocês tão vendo mais alguma tocha. Se eu deixei algum ancient debris não coletado. Ali! Qual é porco mini porco? É o mini porco! Eles não ficam pistola não de eu... De eu quebrar os ancient debris? Engraçado, né? Só se importam com ouro mesmo. Carmo. Bom, como vocês podem ver, eu fiz uma mina do tamanho de São Paulo. E, mesmo assim, eu só achei nove ancient debris. Nove! É dose um negócio desse, né? Eu vou ter que voltar com mais cama, explodir mais... E ver o que que a gente consegue achar, véi. Aqui foi a parede de lava que eu achei, ó. Calma, cara. Cuidado, cuidado! Ai, meu Deus! Cuidado mesmo! Cuidado eu! Cruz, eu fui te empurrar e olha aí o que aconteceu! Ih, coitado, olha lá. Ele não morre, né? Esse bicho não morre na lava, olha lá. Ou morre? Acho que você tá tomando dano. Você morre na lava, cara? Se morre, tu tem muita vida! Vai, quentinho! 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 Ai, tá quentinho demais! Ele não morre não, olha lá, olha lá, olha lá! Ele fica de boas, olha isso! O cara tá nadando na lava, valeu, Michael Phelps do inferno! De boaça! Então tá bom. Então, vamo nessa! Ok, Felipe, vamo guardar esses ancient debris aqui... Pra não correr risco. Agora, a gente tem que seguir em frente, meu parça. Só que eu tô com medo, cara. O Gosmento tá com a vida lá embaixo. Eu não sei o que dá de comida pra ele, mano. Não sei o que ele come. Cenoura ele não come. Tenho nada de comer aqui, Gosmento. O que que eu vou fazer contigo? Vambora, Gosmento, vambora. Não vai dar pra ficar pensando muito, não. Pra eu voltar pra casa levar uma semana. Então, tu vai ter que ir comigo e seja o que Deus quiser. Vambora. Olha a vidinha dele, gente. Tá com três coração e meio de vida, ele não recupera a vida sozinho. Por que que ele não recupera a vida sozinho? Vamo... Vamos em frente. Só que parece que ele se desacostumou com a lava. Agora eu tô... Tô botando ele na lava, ele tá morrendo. Vamo devagarzinho, Gosmento. Vamo devagarzinho, vamo ver o que que acontece. Meu Deus, ele é muito lerdo fora da lava. Cruz credo. Ah, parece que eu tô no Jussara 2! Isso, garoto. Olha seus amigos ali, olha seus amigos. Seus irmão tudo. Pelo amor de Deus, tu não vai morrer, hein. Aêêêê, de boaça. Agora ele vai rapidinho. Sabe o que eu descobri, gente? Se eu apertar o botão direito, ó. Era pra ele ir mais rápido. Eu acho que o Gosmento, ele é meio lerdo. Mas, tudo bem. Vambora. Gente, olha esse Gosmento. Ai, peraí, peraí! Cuidado, cuidado! Pera! Peraí, como assim? Eu tô tentando atirar sem olhar, Felipe? Cê é burro! Não responda. Sim. Vamos em frente. Ô, 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 ô! Bastion. 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 Bastion! Bastion! Meu Deus, pera. Esse parece ser dos grandes. Vem pra cá. Isso. Fica aí. Aí. Ah, volta aqui! Se não fosse o Gosmento, teria sido um saco atravessar esse oceano de lava. Gente, olha o que que a gente achou. Eu acho que esse não vai tá encrustado na... Na... Na peregodega do Baragudego. Vamo subir aqui, pera. Vou deixar esse aqui aqui. Sobe. Me parece um Sebastião dos Grandes. Vem pra cá. Olha, o Bastion tá ali, né? Tem que ter alguma entrada por aqui, mano. Meu Deus, eu não acredito! Uh, uh, uh! Achamos, achamos! Meu Deus do céu! Me dá aí alguma coisa. Me dá aí, aí. Me dá alguma coisa, sério. Me dá uma poção do fogo, na moral. Porque vai ser muito... Gente, eu não tava preparado pra isso. Isso vai ser perigoso. Isso vai ser bem perigoso. O que que ele me deu? Ah, Fire Charge! Gente, isso aqui vai ser consideravelmente perigoso. Eu deveria tá pelo menos com a armadura toda de netherite. Olha só, olha, 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 olha! Que que é isso? É a lâmpada! Tem um Cry Obsidian aqui. Obsidiana normal. E um bloco de ouro, por quê? E essa lava descendo aqui? Pera aí, vamo explorar. Meu Deus, olha o tamanho disso! Meu Deus! Galera, achamos. Achamos. Sério, é muito colossal esse Bastion. Isso vai ser bem perigoso. Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou descer aqui? Eu quero pegar tudo. Tá vendo algum Piglin? Os Piglins não podem me ver minerando o ouro deles, senão eles vão ficar pistola. Calma, pronto. Ele viu, ele viu, ele viu? Cadê? Não viu não, né? Tu não viu não! Tu não viu nada! Pega esse Crying Obsidian aqui. Pronto, agora pega o Obsidian normal. Caraca, mano, eu tô muito nervoso, é ao mesmo tempo feliz, é ao mesmo tempo alegre, é ao mesmo tempo meu... Eu tenho que ver por onde que eu vou entrar. Ó, tem uma entrada aqui. Mas eu não sei se eu quero entrar por aqui. Eu não sei se eu devo entrar por ali. Se eu quebrar um bloco normal aqui pra ficar pistola... Nossa, isso aqui me poupa tanto trabalho de eu não ter que usar o Cutter. E já vem os Bricks normais aqui pra poder construir. Tá vendo que isso aqui é um telhado ou é uma loja de 200 metros de altura? Ó, 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 achamos a entrada. Eu vou cair. Eu vou cair, eu não tô nem aí. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Entrei, entrei. E agora? Olha o tamanho disso, meu Deus! Eu quero isso aqui, é ouro. Olha, lava, lava, cuidado, Felipe. Eu tô muito animado, mano, parece uma criança. Que que tem aqui? Eu acho que eles ficam pistola, eu acho que eles ficam pistola se é o Minero Bastion. Vamo ver, ó, 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 lava, escada. Pera, calma, vamo... Vamo circundar tudo aqui pra ver se eu tô pegando tudo, né, mano? Porque deve ter uns baús aqui espalhados, ó, ouro. Ok, eu acho que não tem baú nenhum nesse andar, não tem nada. Cara, é cheio de lanterna, né? Que maneiro. É, aqui foi onde eu comecei. É cheio de lanterna, olha que maneiro. Tá, vamo descer, vamo descer um andar. Cadê a escadinha? Eu quero descer pela escada, porque eu sou educado. Isso, desce pela escada. Ok, estamos no segundo andar. Cuidado com os furacos. Olha, olha, olha. Aí, cês constroem mauzão, hein, porco? Aqui, aqui. Ahn... É cheio de lava lá embaixo, mano. Cês constroem muito mal, cara. Cês deixam um monte de buraco no meio da parada. E aqui é a ponte, aqui é a ponte. Calma aí, eu já vou vim na ponte já, pera aí. Deixa eu explorar tudo desse andar, que aí eu venho pra ponte. Oh, meu Deus. Olha, olha o perigo. Parkour. Parkour. Ai, olha só, eu ia minerar pra lá e ia mergulhar na lava. Aqui eu não consigo lançar o parkour. E se eu cair, é morte certa. Vamo lá naquela ponte. V... Ai, 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 ai. Rame, rame. Rame, rame. Cara, foi muito quase isso. Aqui, a ponte, a ponte, a ponte. Ok, eu preciso pegar isso aqui. Será que eles vão ver? Vamo ver não, vamo ver não. Peguei. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Fica de boa, parça. Se eu tiver que te bater, todo mundo vai querer também. Pronto, ninguém viu. Ninguém viu. Foi o Batman. Não fui eu. Pega, 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 pega. Isso. Gente, o que que é que eles têm aqui? Olha só. O que que é isso aqui? Ah, 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 ah. Não, 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 não. Para, mano. Para. Para. Ih, ali, ali, ali. Eu falei pra me deixar em paz. Ih, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito, ferrou. Deus, mamãe me ajuda, mãe! Parou, parou. Ninguém mais viu. Alguém me explica o que que é que eles fazem aqui embaixo? É algum local pra ritual? O que que é que eles fazem, cara? Troço mais assustador, vamo seguir aqui, Felipe. Dá pra descer. Dá pra subir, não. Só descer. Meu Deus, esse troço é infinito! Tô descendo, mano. Não faço a menor ideia de onde eu vou sair. Tô com muito medo. O que que eu vou achar? Eita, ferro, cachanhas, lava aqui. Eu acho que aqui embaixo não vai ter nada. Não vai ter nada aqui embaixo. Ó, é o fim do bachon. Ai! Ai, meu pezinho! É que nem pisar na areia de Copacabana, tá ligado? Quando você... Vai descalço, você vai, tipo, tranquilão! Aí, você pisa e, tipo, se arrepende. Na mesma hora, você percebe que você não é o Homem Tocha... Do Quarteto Fantástico. Êêba, eu quero isso aqui! Putz, eu quero tudo que tá aqui. Eu tô só ouvindo o barulhinho da lava. Cês tão ouvindo o barulhinho da lava? O barulhinho do crime. É o som do perigo bigo. Ok, aqui não tinha nada. Mas, eu consegui mais uma pedra com cara de porco. Tem que ter como subir. Eu vi os porcos descendo, mano. Se os porcos descer, eu tenho que subir. Tudo que desce, sobe. Tudo que sobe, desce, já dizia Papa Francisco. Não faço a mínima ideia do que eu tô falando. Aqui, ó. Aqui, aqui. Pera. Ali, ali. Tô subindo, tô subindo. Alô, dona de casa! Ué, onde é que eu vim parar? Eu saí do best? Não, não saí não. Mas, me dá ouro. Onde é que eu dei? Ih, achei um baú! Que que tem aqui dentro? Que que é isso? Vamo lá, pera. Pega os ouro... Ih, já não tem espaço no meu inventário. Tá, tem quartos demais aqui. Eu não preciso de tanto quartos assim. Só um bloco... Coisa de quartos tá bom. Bloco de ouro, obsidian. Ótimo! Olha, o bloco de osso. Que legal isso aqui. Bloco de osso. Gold nugget. Ah, que baú bundinha, hein. Eu não vou pegar isso aqui, não. Vai ocupar espaço no meu inventário. Ah, bundoso esse baú, bundoso. Esperava muito mais! Vamo seguir. Eh, uh, 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 uh! Eles fazem uns barulhos esquisito, cara? Porque é difícil defender vocês. Mas, quando ele fica confuso, faz isso, né? Tipo... Uh, uh... Uh, 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 uh... Uh, uh, uh... Uh, 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 uh... Por favor, não cortem só esse trecho do vídeo e usem contra mim. Eu preciso achar a ponte de volta, gente. Cadê a ponte? Eu já vim aqui. Quer dizer, não vim aqui não, foi do outro lado. Aqui tem que dar alguma coisa, mano. Não é possível. Aí, vocês podiam fazer umas placas de sinalização, não achei? Meu Deus do céu! Qual que era a dificuldade de vocês fazerem umas plaquinhas de sinalização, pra gente saber onde é que estão as coisas? Eu vou quebrar tudo aqui, não tô nem aí. Eu vou sair quebrando tudo. Não, não tem nada de ter chão, não. Chão é coisa de gente rica. Palhaçada de ter chão. Um monte de gente aí sem ter chão pra pisar. E vocês cheios de chão aí, pô. Acho que isso aqui não dá em nada não, Felipe. É bom que eu vou pegando muito bloco de... Desse trequinho aqui da Dereco Deco, que eu esqueço o nome. O Bricks. Como é que é Bricks, é? Tijolo? Eu vou pegando os tijolos tudo. E aí, ó, abrir ali uma passagem ali. Caraca, sai do meu pé, mano! Vai contra a tua turma! Chato! Chato! Pô! Opa! É o mesmo? Não, é outro! Issa! Quem fala isso, meu Deus? Quem é que fala isso? Por quê? Ih! Aê, não vem me falar que tu viu, que tu não viu nada. Tu não viu nada, tu não viu nada, tu não viu nada. Come, Felipe. Dois baús! Irado. Vamo ver o que que tem aqui. Magma Cream, dane-se Magma Cream. Opa! Ancient Debris, mano! Que que eu deixo aqui? Tocha inútil, tocha no Nether. Pega esses blocos de osso aí, que eu achei bem legal isso, por sinal. Ó, já me perdoou. Já me perdoou. Tamo de boa. Estamos de boa. Então, tá. E esse aqui? Crying Obsidian, ótimo. Tem uma besta com multishot. Caguei. Bloco de osso. Ah, não. Isso aí só ocupa espaço no inventário. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, tá... Ih, dá pra subir mais ainda, mano. Caraca, pra onde eu tô indo? Jesus, eu vou chegar no céu. No céu dos porcos. O que que tem no céu dos porcos? Um monte de fazendeiro, imagina. A gente descobre que no céu dos porcos tem um monte de fazendeiro. E eles, tipo, usando os fazendeiros como comida. Ai, que pesado, né? É o que a gente faz com os porcos. Às vezes é pesado saber a realidade, né? Cês tão de boa já, né? Tá todo mundo de boa já, né? Eu posso ir aí, nada vai... Ah! Não tá de boa! Que saco! Por que que cês tão fazendo isso? Cês tão me obrigando a matar vocês, cara? Agora... Ok, voltei. Voltei, 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 voltei. Vamo continuar na nossa missão pelo Sebastião. Tem que descer mais um andar, Felipe. É isso, né? Descer mais um andar. Nesse andar aqui não tem mais nada. Ou tem? Calma, vamo passar por aqui. Ui, 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 ui! Olha, olha o perigo. Eles fazem de sacanagem. Eu tô te falando pra tu, mano. Eu tô te falando pra tu, cês não me escutam. Ai, cai! Aí, olha aí, isso ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou legal. Agora ferrou legal, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer legal, vou morrer legal. Vou morrer maneiro. Vou morrer legal. Meu Deus do céu. Alguém me salva pela madrugada. Alguém me protege. Chega, chega, sai, 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 sai! Mano, não para de sair, porco! Sai! Isso. Ainda bem que esse aí não se importa, né? Tipo, esse aí tá cagando e andando. É tipo, mata meus amigos aí. Caguei. Se tu me der um ouro, eu tô tranquilo. Toma. Nossa senhora. Seu mercenário. Me dá alguma coisa. Ah, legal. Cry Obsidian, obrigado. Ok, vamo seguir aqui. Aaaah! Cês vão ficar me atacando pra sempre? Meu Deus! Meu Deus! Vai ser pra sempre. Vai ser pra sempre. Vai ser pra sempre, ferrou. Ferrou. Eu não vou conseguir sobreviver a isso. Eles são fortes, cara. Eles são fortes. Sai! Quanto tempo precisa passar pra eles me perdoarem, velho? Caraca! Passa, passa, passa por aqui, Felipe. Já dei a volta, né? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que diabo tá acontecendo aqui, gente? Eles fizeram uma fogueira? É festa de São João, isso? Tem que continuar descendo. Tamo de boa? Não, não tamo de boa. Atira no seu amigo. Atira no seu amigo. Não, no seu amigo. Não é em mim. No teu amigo. Atira nele, atira nele. Isso? Haha, tropeçou a trouxa. Tchutchum! Ah, morreu. Ok, calma. Felipe, muita calma nessa hora. Bah! Ferrou. Como eu sobrevivi? Meu Deus do céu. Sabe o que que fez eu sobreviver? Eu te falo o que que fez eu sobreviver. O que me fez sobreviver foi o meu encantamento na minha bota, o Feather Falling. Olha a altura que eu caí. Para! Parkour! Meu Deus do céu, que troço perigoso, mano. Vamo pra lá, Felipe. Parkour! Ah, ah, ah! Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ih, meu Deus. Eles tão vendo atrás de mim? Não. Não, já me deixou em paz. Me deixa em paz. Olha quanto ouro! Meu Deus do céu, gente, eu tô rica. Ó, baú, 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 baú. Ó, baú, baú, baé. Ih! Ah, mas a corrente... É, não. Vou pegar nada daqui. Não foi um baú útil. Ixi, ixi! Que isso? Caraca, mano. Mano, é um spawner disso aqui, ó. Dá pra fazer farm. Eu quero ver se tem mais baú. Tá, já passei por aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui é legal. Dá pra passar aqui por cima. Ótimo. Bom, não parece ter mais baú, não, né, galera? Só mesmo os perigos do dia a dia, do cotidiano. Ok, ok. Ih, tem baú ali embaixo, hein. Tem baú ali embaixo. Agora, como que eu vou chegar ali embaixo? Eu tô com muito medo! Tô com o suorzinho, eu tô com o suor! No cox! Vamo descer, vambora. Felipe, você é forte. Desci. Eles provavelmente não vão me deixar minerar esse ouro, porque eles vão ficar pistolaços. Pistolíssimos, certo? Se eu pisar aqui, eles já vão querer me bater? Não, tamo de boa, sou um amigo. Você me odeia, eu sei. Você me odeia, que eu sei. Tchau. O problema é que vira vários, né? Que que tem nesse baú? Eu posso pegar o baú? Não. Ok, aparentemente eu posso abrir o baú, eu só não posso pegar o que tem dentro, é isso? Não, eu não posso nem abrir. Tchau! Sinto muito! Me deixa em paz! Sai, sai, sai! Sai! Felipe, pega esse ouro logo. Se bem que o ouro tá fazendo uma proteção aqui. Meu Deus do céu, que que tem aqui mesmo? Tem mais ancient debris? Não. Meu Deus, tem um netherite ingote, eu não tinha visto! Isso aqui é depois de já ter passado o negócio, já ter usado o ancient debris, ele me deu um netherite ingote! Meu Deus, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô suando. Ele me deu um netherite ingote. Me dá esse ouro. Eu quero isso aqui. Eu quero, é a pedra inteira, eu quero. Tá, isso aqui é blackstone normal, deixa aqui. E essas aeros aqui, essas spectra aeros? Eu quero também. Mano, tem muito ouro aqui. Jesus Cristo. Isso aqui é uma mina. Isso aqui, isso era tudo que eu precisava, velho. Agora eu tô rico de verdade! Me deixa embora! Meu Deus do céu, eu vou morrer! Sai! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer! Eu vou morrer, eu morri. Eu morri. O bebê batata me salvou. Meu Deus, perdi o bebê batata. Eu perdi o bebê batatão! Agora eu preciso sair daqui, urgente. Eu não tô acreditando, velho. Como é que isso pôde me acontecer? Eu morri pra magma block, mano. Pelo amor de Deus. Pujo só! Pela Rapidex! Sai! Cadê a escada de subida? Ó, tá legal essa escada aqui. Ficou bem construída mesmo, hein. Olha pra isso! É a visão do inferno, mano. Você pode me dar licença? Vai, com Deus. Sai daqui, porco. Eu tenho um porco em casa! Vocês deveriam me respeitar, mas... Eu tenho um porco-aranho, dou o maior amor pra ele, velho. NÃO! Ai, meu Deus do céu! Ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Agora já era. Agora minha mãe tá preocupada. Agora o Chico Bento vai dar com elas. Agora eu tô nervoso. Eu não faço a mínima ideia das coisas que eu falei nesse momento de espasmo de medo, tá? Eu, às vezes, quando eu fico com muito medo, eu começo a falar sem parar e eu não faço a mínima ideia do que eu falei. Aqui, tá. Foi aqui que eu caí 18 vezes. Que eu tentei subir aqui... E tentei pular... Ah, foi esse bloco aqui que tava me impedindo. Pronto. Opa, opa, opa. Opa, o que que eu achei aqui? Ah, moleque, uma Crying Obsidian. Me dá mais gol de Nugget. Ih, acabou. Não tem mais espaço. Vai me dar essas... Essas Spectral Arrows aí. O que essa... Essa flecha especial faz, gente? Não, não vou testar agora não, né? Porque se eu testar agora, Felipinho... Você não tem mais bebê batata, né? Então, vamo tentar não fazer caca? Vamo tentar? Eu sei que é difícil. Sobe. Isso! Isso, eu tô na ponte, eu tô na ponte. Tô na ponte. Cuidado, o tubarão vai te pegar. É na prancha, né? É, eu sei. Não sei. Eu não lembro a música original, gente. Eu tô nervoso. Por favor, não peçam pra que eu seja engraçado e consiga me livrar de todo o mal ao mesmo tempo. Porque o ser humano tem limite, ok? Agora eu já tô bem no último, último, último coisa. Eu acho que já é, hein. Onde é que eu tô aqui? Aqui já é fora do baixão, já. Já tô fora do Sebastião. Uuuuh! Cheguemos! Gente, que loucura foi essa que a gente acabou de viver. Ali é a ponte, ó. Que que foi essa insanidade? Eu preciso construir a ponte até aqui, porque eu não sei se tem mais alguma coisa pra pegar nesse Sebastião. Gosmento! Cara, sério, Gosmento. Você não tem noção da quantidade de coisa que eu vivi. Vamos só por descarga da... Desconsciência? Vê se tem alguma coisa aqui. E ele continua com a vida curtinha. Eu não sei como é que eu faço, gente. Ai, 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 ai! Aqui, ó. Se você aperta com o botão direito ele vai mais rápido. Ou pelo menos deveria. Cuidado pra não apertar esse... Quase que apertei o shift, gente. Que material é esse aqui? Eu acho que é gravel mesmo. Quero só ver se tem alguma coisa pra cá. Se eu não tô perdendo nada. Ó, isso aqui é uma fortaleza do... Gente, tem uma fortaleza do lado do Sebastião. Jesus Cristo é o senhor! É muito perigo num lugar só, cruzes! Aqui é o Sebastião. Pera aí, vamo ali, vamo ali, vamo ali, vamo ali. O que que acontece se a gente quebrar a entrada do Sebastião aqui? Onde será que a gente dá? Acho que em lugar nenhum, né? Não! 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 Sai! Sai! Gosmento! Quase que tu me mata, cara! Seu louco! Sai daqui. Chega. Saudades da época que o meu maior medo era o Espirro morrer. Ih, meu Deus. E agora? E se a gente cair? Caraca, o Gosmento é muito bolado. Vamo levar nossas coisas pra casa. Oh, le, le. Oh, le, le. Oh! Que que houve? Não! Não! Que que houve? Por quê? Que que aconteceu? Meu Deus! O Gosmento me salvou! Por que que eu caí? Mano, foi aquele tiro daquele fantasma no início do episódio, velho! Foi por muito pouco. Olha esse perigo, cara. Olha só pra isso. O Gosmento já é o animal que mais me salvou nessa saga. Olha isso. Olha que bichos estranhos. Meu Deus do céu, eu tô chegando em casa ou não? O gelo tá ali. Caraca, vamo subir, vamo. Tá, pera. Eu preciso subir aqui, mano. Como é... Eu não vou conseguir subir aqui. Eu não vou conseguir fazer o Gosmento subir aqui comigo. Me segue, Gosma! Me segue! Meu Deus, como tu é... Como tu é bonito, hein. Como tu é bonito! Cruzca, parece uma geléia de mocotó que ganhou vida, olha! Tá, como é que eu vou subir aqui? Como é que eu vou subir com o Gosmento aqui, mano? Ferrou-se. Vou ter que quebrar aqui. Não tem jeito, vai ter que ser assim. Depois eu venho aqui e boto o gelo de novo, vem. Vem, Gosminha. Mano, eu nem acredito que a gente conseguiu. Pela madrugada, cara. Putz grilo... Ó, vamo ver se as ovelhas cresceram. Cresceram nada lá. Eu não sei o que eu faço mais, não. Essas ovelhas aqui, vai tudo ter que virar cozido. Uh! Galera, não temos mais... Bebê batata. É hora de vermos o nosso lucro e o que nós vamos fazer com ele. Os Ancient Debris eu deixei aqui, isso! Pega os Ancient Debris tudo e coloca pra cozinhar. Bloco... 19 blocos de ouro. Que delícia! Agora, bloco de osso. Que que eu vou fazer com isso? Não faço a menor ideia, vou deixar aqui. Tá, deixa eu pegar pra vocês. Ah, moleque, agora eu tenho 11! Ai, faltou um. Faltou um netherite scrap. Tá bom, tá ruim não. Que que é isso aqui? Olha, tem uns blocos novos aqui, hein. Esse aqui que é o bloco que eu falei pra vocês. Tá, vamo lá. Deu pra fazer mais 2. E sobraram 3 scraps, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo, ok. Que que eu preciso mostrar pra vocês? Presta atenção, hein! Se inscreveu? Deixou o like? Faz favor. Primeira delas, o quartzo. Falei pra vocês que teve uma mudança maneira? Vou mostrar pra vocês o novo bloco. Tu pega aqui... Vem aqui no cutter, ó. Agora tem isso aqui, ó. É isso mesmo, mano! Eles fizeram tijolo de quartzo. Agora eu preciso pensar numa construção pra usar tijolo de quartzo, gente. Porque olha que bonitinho. Olha só. Olha que bonitinho, meu Deus! Olha que bonitinho! Faço a mínima ideia do que que eu vou fazer com isso, mas eu quero muito fazer alguma coisa. O outro negócio que eu descobri também é isso aqui, ó. Pega aqui e faz o wall. E olha só como é que mudou o comportamento da parede agora no Minecraft, ó. Antigamente a parede ficava meio esquisita, colocada uma do lado da outra, né? Agora você coloca a parede, olha que maneiro que fica. Tu bota aqui e bota em cima, ó. Ó, agora ele faz uma parede mesmo. Antigamente ele ficava fazendo vários um do lado do outro, agora fica uma paredola. Olha que maneiro! Bom, eu adorei. Se você não gostou, eu sinto muito! Guarda essas paredes. Vai ser útil nas construções. Não, vamo na casa do Junho. Felipe, mas a casa do Junho é pro outro lado! Tu acha que eu não sei? Fui a construir! É porque a gente precisa pegar aqui, ó. Eles amam ir fazer Netherite comigo. Eu vou tirar, tá, gente? Eu não vou deixar esse troço horroroso aqui, não. Pera aí, deixa eu consertar isso aqui. Obrigado. É só pular em cima. Vamo lá, vamo começar pela Rapidex, gente. Eu nem acredito. Eu nem acredito. Conseguimos! A Rapidex renasceu! Agora eu posso botar o nome dela de Rapidex 2. Ok, a bota. Ótimo. Já coloca a bota no pé. Olha como é que eu tô bonito, gente. Olha como é que eu tô bonito. E, por último, vou colocar na pegadora. Pronto. Estamos quase full Netherite. Falta só o capacete, a pá, o machado, a hoe... E depois, a gente vai começar a fazer bloco de Netherite pra usar em decoração. É isso mesmo que você ouviu. Não gostou, faz barulho no caldeirão. Gente, eu tô muito feliz com o episódio de hoje. Mas, muito. Venham, meus cães! Lindos! Só que eu vou ter que fazer outra raid pra conseguir outro bebê batata. Só que isso não dá outro episódio. Então, eu acho que eu vou fazer sem gravar. Eu faço outra raid e consigo beber batata. Gente, eu não aguento mais essa aglomeração de Bruno Blanco. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer com essa aglomeração na minha casa. Eu não sei. Vem Coriza, vem Espirro. Senta, senta. E assim terminamos o episódio de hoje, galera. Já temos nossas picaretas. Olha a minha... Ai, meu Deus! Olha qual que eu tô bonito! Olha a minha picareta! Ai! Só falta uma coisa, né? Eu acho que eu não consigo ainda. Mamacita. Mamacita, ainda hei de vingar. Vou vingar sua família, Mamacita. Mas, eu acho que eu não consigo. Consigo. Rapidex... Dois. Yeah! A Rapidex voltou! Rapidex 2, você é incrível! Valeu, galera! Beijo grande pra todos. Se inscreve no canal, já vou pegar esses blocos aqui. Meu Deus do céu, tu viu a velocidade disso? Mamu! Se inscreve, deixa o like, manda a Saga Minecraft pra todo mundo. E no próximo episódio, mais aventuras loucas vão acontecer, gente. Beijo vocês toda segunda, quarta e sexta, com episódio novo da Saga. E todo dia tem vídeo novo às 10 horas da manhã. Beijo grande. Vai assistir outro vídeo que vai aparecer aí. Tchau! Tchau! Tchau!